Chega de tantas reprises SBT, ninguém aguenta mais! Nesse vídeo eu vou falar sobre isso e outras coisas, vamos lá! E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Eu não sou chegado numa polêmica, não, eu não gosto dessas coisas de polêmica não. Mas nesse vídeo vamos falar sobre um assunto um tanto quanto delicado, que são as reprises que o SBT tanto ama. Mas também se não fosse graças ao SBT, nós não teríamos conhecido Chaves, que ficou mais de 30 anos no ar e infelizmente saiu, mas que pode voltar, né? Tá prestes a voltar, só tão resolvendo algumas coisas, mas não é tema pra esse vídeo não. Tão dizendo até que vai ser redublado, não, rapaz, se for pra redublar melhor nem passar, ou devia passar, deixa pra lá, mas o tema do vídeo não é chave, não. São as novelas infantis do SBT que em pouco tempo já foram reprisadas, mas que muitos sucessos da Globo. O que eu acho engraçado é que a Globo passa 10 anos pra reprisar uma novela e o povo diz, oxe, essa novela passou um dia desse, já vai ser exibida de novo. Quando você vai ver, não foi nem 10 anos, foi 15 anos atrás e a galera tá dizendo que foi recente. Imagina o SBT que quando terminou de exibir Carrossel, poucos meses depois já tinham planejado uma reprise que fracassou e com sentido, né? Você tá passando um negócio poucos meses depois, o SBT foi lá e simplesmente cortou a exibição, colocaram um aviso na tela dizendo que tava sendo cancelada, que ia voltar em outro momento. A reprise de Carrossel não deu o resultado esperado pela direção artística desta emissora. Por esta razão, deixará de ser exibida, voltando a nossa programação dentro de um ano. E voltou, acho que um ano depois, mais ou menos, um, dois anos depois. Eles reprisaram Carrossel de novo, depois já foi reprisado pela terceira vez. Chiquititas passou dois anos no ar, foi reprisado pela uma segunda vez, por uma terceira, se eu não me engano, já foi exibida umas três vezes, né? Três ou quatro, três vezes, eu acho. Cúmplices de O Resgate também, acho que já foi exibido o quê? Umas duas vezes, né? Duas vezes, Carinha de Anjo, a mesma coisa. Poliana, agora que tá sendo reprisada pela primeira vez, nem parece, né? Porque a novela foi longa, teve Poliana Moça também. A gente ficou desgastado mais pela personagem do que pela novela em si. Mas olha só, em pouco tempo, as novelas foram reprisadas diversas vezes. E isso pode acabar cansando o público, ou não, já que elas são um grande sucesso. Mesmo com tantas reprises, quando Chiquititas entrou no catálogo da Netflix, ficou lá meses e meses, acho que passou mais de um ano que ela ficou no top 10, nunca saiu. Carrossel, quando entrou na Netflix, né? Ele já tava na Netflix por um tempo, depois quando a novela voltou, também ficou muito tempo no ranking. As outras novelas também, não tanto assim quanto Carrossel e Chiquititas, mas também tiveram bons índices de audiência, né? Na Netflix e em outras plataformas de streaming. A infância de Romeo e Julieta, que eles fizeram uma parceria com o Prime Video, de vez em quando também aparecia no ranking dos mais vistos, né? E outras plataformas, como aqui no YouTube também, que os capítulos sempre tem milhões de visualizações, sempre quando eles exibiam, até quando reprisavam também. Eu achava muito engraçado que o SBT, eles sempre apagavam os capítulos depois de exibir a novela, no caso de Chiquititas, né? Eles exibiram pela primeira vez, aí passavam os capítulos. Aí quando terminou, eles apagaram todos os capítulos, quando reprisaram, reprisaram no YouTube de novo, aí pegou milhões de exibições de novo, aí apagaram de novo, aí depois mandaram pra conta do TVzinho de novo, aí toda vez que eles enviam, ficam lá com milhões e milhões de exibições. Imagina só se eles nunca tivessem apagado quantas exibições teriam até agora, né? Mas isso só comprova que tem público, o povo gosta. Como são obras voltadas pro público infantil, né? Eles dizem que são da família, mas a gente sabe que a maior parte do público que assiste são crianças e adolescentes. Então eles têm muito tempo livre, eles costumam maratonar, ver vários capítulos, quando terminam assistem a novela de novo. É diferente de uma trama adulta, que o povo fica mais de saco cheio, né? A gente fica assistindo a novela, chega num ponto que a gente não quer mais ver. Não, já tô de saco cheio, não aguento, vou passar sei lá quantos meses sem assistir. Quando a novela estiver interessante, eu volto a acompanhar. Tem novelas que a gente faz assim, a gente vê uns capítulos, quando sempre que o negócio não tá avançando, para de ver, quando volta no final da novela, não aconteceu quase nada. Uma coisa que eles apresentaram na primeira semana, só vão resolver na última. Aí, acaba não tendo muita vontade, assim, de você querer maratonar, de você querer rever. Então, para as novelas adultas, até que faz sentido não ter reprises assim tão próximas. Agora, infantil não. Infantil e adolescente, esse público é diferente, costuma ver mais e tal. Belezinha, né? Fora que também é um público que sempre tá se reinventando, sempre tão surgindo crianças novas, tão nascendo. Olha só, Carrossel já faz 12 anos e foi exibida. Quantas crianças, quantas gerações que não nasceram nesse meio tempo? Tem crianças que comentam aqui nos meus vídeos, que comentam e dizem eu tenho 12 anos, que tem até menos do que isso. Ou seja, quando o Carrossel lançou, elas nem tinham nascido ainda. Já assistiram a novela, já maratonaram. Então, as reprises em si, são importantes. Mas aí eu pergunto, será que são importantes na televisão? Porque tudo isso que eu tô falando até agora, é na internet, né? É numa Netflix, é num Prime Video, agora o Disney Plus, né? Com a parceria pra exibir a Caverna Encantada, no YouTube. Agora a gente também tem o aplicativo do Mais SBT, que é totalmente gratuito. Todas as novelas, pelo menos boa parte delas, estão lá, né? Algumas ainda não entraram, mas eles estão prometendo também outros clássicos do SBT, que eles vão exibir. Chiquititas 97, também estão combinando aí de entrar a novela, né? Então, é aquela coisa, se a gente tem tantas opções online, será que esse espaço da televisão precisa ser destinado a essas novelas? Será que não chegou a hora de parar de reprisar tanto assim, né? Porque uma coisa é você ver em casa, no seu conforto, você tá vendo lá um capítulo, você tá achando sem graça, aí avança, pula as cenas, avança logo uns 10 de uma vez, já pula pro final da novela. Agora na televisão é diferente, é mais arrastado, você tem que acompanhar todo santo dia. Fora que o SBT alonga muito, né? Olha só as aventuras de Poliana, que estão reprisando agora. Eles estão aos 50, 60, se eu não me engano, capítulos atrasados da exibição original. Ou seja, na numeração dos capítulos que estão sendo exibidos agora, eles já deveriam estar a 50, 60 capítulos na frente. E por que eles estão atrasados? Porque como eles têm que passar outros programas, então os capítulos ficam mais curtos. Então um capítulo de 40 minutos, 50, fica com 30, com 20 minutos de duração. Aí acaba que um capítulo se transforma em dois. E a novela fica mais tempo no ar, quando era pra ser mais curto, né? Então, por exemplo, Chiquititas, que tem 545 capítulos, quando foi reprisada, se eu não me engano, pegou em 600, ficou com 600, né? Já não podemos dizer o mesmo pro horário da tarde, porque quando eles percebem que a audiência tá ruim, eles querem acelerar. Foi o que fizeram também com Chiquititas, né? Se na exibição da noite, na primeira reprise, ela ficou mais longa, agora ela ficou mais curta. Eles estavam exibindo cinco capítulos editados em um. Tesoura cortou, a tesoura do SBT cortou. A novela que era pra durar mais sei lá quanto tempo no ar, o SBT queria começar tudo certinho, se eu não me engano, foi em fevereiro ou em março, né? Queria que todos os programas começassem juntos. Aí foram lá e disseram, não, Chiquititas só tem um mês no ar. Aí eles começaram a editar, 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 a novela acabou assim, ligeiro. Carrossel, eu me lembro que foi a mesma coisa nessa reprise da tarde. Eles também cortaram demais a novela, pulou quando o vídeo já tinha terminado. É quando eles querem acelerar, eles aceleram. Mas vale a pena, gente? Eu fiz um post aqui na comunidade perguntando qual novela vocês acham que não deveria ser reprisada. Muita gente disse Poliana, Chiquititas porque já reprisou demais, Carrossel, A Infância de Romeu e Julieta porque a audiência não foi muito boa, mas eu vi que muitos comentários disseram que nenhuma novela deveria ser reprisada. E já tem todas as plataformas de streaming e elas são muito recentes que deveriam passar mais tempo para poder ser exibida novamente. Nesse caso, eu até concordo. Mas aí eu pergunto para vocês, eu faço uma segunda pergunta, o que é que o SBT deveria exibir no lugar? Hein? Porque vamos lá, antes de começar essas reprises, lá atrás, quando eles exibiram Chiquititas, pela primeira vez, eles quiseram abrir esse segundo horário. E o que foi que eles exibiram? Se eu não me engano, eles passaram uma série lá, Harper's Island, Mistério da Ilha, uma coisa assim, uma série voltada para o público adulto, que não deu uma audiência muito boa. Não sei, eu acho que foi mais ou menos, passou pouco tempo no ar. Aí eles exibiram Rebelde, reprisaram Rebelde, muita gente estava pedindo, passou acho que uns 10 anos para ele poder ser reprisado. A audiência também não foi lá, essas coisas. E se eu não me engano, eles só exibiram a primeira temporada. Aí o povo vai dizer, ah, foi a questão do horário. Como assim o horário? Porque recentemente, Rebelde foi reprisado no horário da tarde, a audiência foi ruim, e o povo falou isso. E não é porque o público de Rebelde é tudo adulto. O povo trabalha, esse horário estuda, o povo não vai assistir à tarde. Beleza, mas e há 10 anos atrás, quando eles exibiram no horário da noite? A audiência também não foi muito boa não. Eu acho que tem certas obras que não combinam. O público principal diz que vai assistir, mas não assiste. A Band reprisou Floribela, também só durou uma temporada. A audiência não foi muito boa. E a gente tá falando da Band. Da Band. Vou dizer que a audiência da Band foi ruim, então o negócio foi feio mesmo. E depois disso, eles fizeram várias outras coisas. Eles fizeram aquela parceria com a Disney, produziram aquela série Z4, era pra ter tido mais temporadas, os caras fazerem turrê, não fizeram foi nada, nem saíram do Brasil. O negócio foi ruim, só durou uma temporada, nem reprisaram. Também passaram aquela série A Garota da Moto, que eu acho que foi o melhor acerto deles, foi a melhor produção. É uma pena que também eles não fizeram outras produções nesse mesmo estilo, porque a série em si foi muito boa, se eu não me engano também teve duas temporadas, acho que ela teve duas temporadas. Passaram outras coisas, teve uma nova versão da Usurpadora, teve aquela série The Chosen, uma série muito boa, mas a gente vê que essas produções acabam não atraindo uma audiência muito grande. E o SBT acaba preso ao quê? Às reprises das novelas infantis. E muitas vezes as reprises têm até uma audiência maior do que as inéditas. Muitas vezes Poliana, que a gente fala, né? Mas Poliana teve mais audiência do que A Caverna Encantada, já teve dia de ter mais audiência do que Romeo e Julieta, a mesma coisa aconteceu com Cúmplices de um Resgate, que alguns dias também estavam dando mais pontos de audiência. Então, vocês acham que o SBT vai querer largar essa mão? Vocês acham que ele vai querer largar algo tão simples que já está pronto, que já tem, sei lá, dois anos no ar? O problema é, Poliana, quando terminar Poliana, eles vão exibir o quê? Poliana Moça! A audiência de Poliana Moça já não foi boa. Aí eles vão reprisar a novela e logo depois de Poliana, porque no meio de Poliana teve a pandemia, né? Então teve um certo intervalo entre as produções. Só que se eles exibirem Poliana Moça depois de Poliana, vai ficar longo demais e a novela já está lenta. Como eu disse, estão uns 60 capítulos atrasados, daqui a pouco vai ficar uns 100 capítulos atrasados. A novela vai acabar com o quê? Com 700 capítulos? Ainda vai ter Poliana Moça de novo. O que vai aguentar? Vai ter que chegar o momento que o SBT vai ter que cortar isso, hein? E esse segundo horário das novelas adultas, todo mundo pedindo e nada do SBT fazer. A gente sabe que é uma produção, que é cara, que custa mais, né? Na minha opinião, eles deveriam investir. O SBT, inverta aí, rapaz. Dinheiro vocês têm. Eu sei que o negócio está meio difícil e tal, mas eu acho que eles deveriam exibir pelo menos uma novela mais curta de 150 capítulos só para testar. Se o negócio for bom, chama uma boa equipe, chama uma equipe totalmente diferente, bota um outro roteirista, um outro diretor, não coloca a mesma equipe das novelas infantis, chama bons atores. O SBT sempre chama um bom elenco, né? Quem sabe não possa dar um bom ponto de audiência e aí ter dois horários, né? Para o público adulto também. Eu sei que o público infantil é muito fiel, mas grandes clássicos do SBT, Esmeralda, Cristal, Pérola Negra, foram para o público adulto. Então, por que não voltar e fazer produções para esse público também? É bom ter esse equilíbrio. Porque isso também pode acabar ocasionando que muitas pessoas parem de ver as novelas do SBT. Chega num ponto que a galera cresce e diz, ah, não tem mais nada para mim, eu já não sou mais criança, não sou mais adolescente. Essas tramas de Homem e Julieta, de Caverna Encantada é muito bestinha, não vou assistir. E se eles fazem uma produção para o público adolescente, para o público adulto, então você pode consolidar. A galera que está ficando mais velha já não vai ter mais interesse nas infantis, mas pode ter nas adultas. E aí, aquele público continua, né? Só não vai ver a outra produção, mas vê a próxima. Quem sabe, esse também seja um plano. Mas eu concordo com a galera, eu acho que chega de tantas reprises. Eu falei, eu acho que deveriam dar um tempo maior. Poliana, ok, nunca foi reprisada, mas como teve Poliana Moça, para nós ainda está muito vivo, né? Ainda está muito recente. Só que outras novelas, e agora, como eles abriram esse segundo horário, na verdade foi um terceiro horário, né? Vai o segundo horário das reprises que passam à tarde. Aí é que eles estão reprisando mais Carinha de Anjo, né? Depois do Carinha de Anjo vai ser o quê? Cumprir um recorte de novo. Aí depois vai ser Poliana de novo, né? Aí nesse horário da noite, Poliana já vai demorar demais. Então, na minha opinião, eles deveriam dar uma segurada nisso e produzir coisas inéditas. SBT, chega de tanta reprise, vamos trazer coisas novas. Se as novas já não estão dando tanta audiência, imagina a reprise dos que não deram audiência. Eu não quero nem imaginar. E eu sei o que muitos de vocês pedem. SBT, reprise as Chiquititas 97, reprise as novelas antigas, Carinha de Anjo, Cúmplices, primeiras versões das novelas infantis. Desculpa desapontar vocês, mas eu acho impossível isso acontecer e mesmo se acontecer, vai ser algo parecido com Rebelde e Floribela. Eu não acho que a audiência vai ser boa. Chiquititas 97 tem muitos capítulos, não tem como eles exibirem. É uma novela muito longa, o formato também. O público de hoje em dia não vai curtir. E o público das antigas que diz que Ah, eu quero assistir por nostalgia. Às vezes nem tem tempo de acompanhar todos os capítulos. Acabando sendo o público muito fiel, porque trabalha, porque estuda. Aí não vai ver todos os dias, a audiência não vai ser boa e eles vão lá e cancelam. Então eu acho que essas novelas mais antigas, talvez elas não funcionem muito bem nesse horário noturno. Fazer o quê? Mas agora a gente tem o Mais SBT, que é totalmente de graça. Então, por que não exibir as novelas lá? Eu quero que o SBT passe, só que no Mais SBT, que é de graça, a gente pode assistir a hora que a gente quiser, sem censura, sem corte, a novela na íntegra. Bora lá, SBT! Coloca chiquititas, carrossel, cúmplice de um resgate, outras produções. Coloca tudo no Mais SBT, que eu quero assistir essas novelas pra trazer conteúdo aqui pro canal. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham de tantas reprises? O SBT tem que parar ou tem que continuar? Não tem que continuar reprisando, porque o Gok de assistir é melhor do que as novelas da Globo. Quero saber a opinião de vocês quanto a isso. Como vocês sabem, sempre respeitando a opinião de todo mundo, sem treta, sem confusão, tudo na calma e na tranquilidade, porque esse canal é da família. Não se esqueçam de deixar o like, fortalece demais o canal. Mandem sugestões de mais vídeos que eu tô sempre atendendo os pedidos de vocês. E é isso, galera. A gente se vê, eu tô indo e fui! Valeu!